Música Chove no carnaval de rua da Cidade Baixa em Porto Alegre. Hoje a festa é das crianças, aqui no bloco da Rua do Perdão. E mesmo com o mau tempo, muita gente veio conferir a festa. Muitos pais vieram trazer seus filhos. É o caso da Amanda, que veio trazer a Ana Lara. Essa chuva não está atrapalhando a festa, não? Atrapalha um pouco, mas para as crianças se divertirem, acho que vale a pena. Resgatar esse carnaval de antigamente, carnaval de rua, acho que bem bacana para ela. Desde pequena e sabendo o que é o carnaval que em Porto Alegre também tem, não é só fora daqui. Carnaval de rua também é para as crianças, então? Muito, acho que principalmente para eles. Não tem tanta bagunça que nem outros carnavais. Acho bem importante. E a nossa também. Tá certo, muito obrigada. Lívia Guilhermano, TVE, no Carnaval 2015. Lívia Guilhermano, TVE, no Carnaval 2015. Lívia Guilhermano, TVE, no Carnaval 2015. Lívia Guilhermano, TVE, no Carnaval 2015.